Tá afim de comprar aquela benção da lua? Ou fazer aquela recarga de cristais no Genshin Impact? Então acesse reidoscoins.com.br, link na descrição. No vídeo de hoje eu vou comentar a respeito da Layla. É, aquela estudiosa que fica meio querendo dormir, meio acordada lá na Academia do Sumero. De que, bom, é, na moral, é sério mesmo que fizeram essa sacanagem com ela. Sem aquilo não tem motivo pra ela existir. Beleza, vamos comentar disso aqui hoje. Pra quem não sabe, eu sou o HMC Garber, esse é o criador que costuma falar de bio, de dica, coisa não oficial do Genshin Impact. E eu também faço live aonde? Na Twitch. De segunda a sexta, a partir das seis e meia da tarde. O link pra quem quiser acompanhar as minhas lives tá aqui ó, na descrição do vídeo. Mas agora vamos falar um pouquinho da Layla e explicar pra vocês do porquê que essa personagem... Na moral, não precisa nem existir. A Layla, ela é uma personagem que ela é cryo, assim, tá errado lá em cima. Quatro estrelas, de espada, que não é focada em seu ataque normal, mas sim sua habilidade mental. Precisa de uma constelação pra esse sentido pra ela existir. É uma constelação. Ela tem parte da escala baseada em ataque e parte em vida. Já pra vocês verem a situação, essa constelação dela é de vida, ainda por cima precisa pra ela existir. Ela vai ter 11k de vida até o momento, porque não se sabe. Ela basicamente vai acender em vida. Aparenta que ela vai vir no primeiro banner da 3.2 junto da Arconte. E assim, na moral, na moral, por que os quatro estrelas estão ficando tão bosta ultimamente? Tá maluco? O ataque normal dela é razoavelmente um meme. Por qual motivo? Por causa disso aqui, ó. São só três hits. Não são hits tão fortes. O carregado dela também não é tão forte. Então os ataques dela... Parece que ela acabou de acordar mesmo, porque eles não são muito bons, não. E a habilidade elemental... É um negócio complicado. Na habilidade elemental da Laila, ela invoca um escudo baseado em sua vida máxima, que dura 12 segundos. Não tá falando aqui quanto tempo, que é o cooldown, mas eu chutaria que é 15 pela lógica. E esse escudo, ele dá dano baseado em ataque. Escudo em vida, dano em ataque. É, zoado, eu sei. O que acontece com esse escudo? A cada um segundo e meio, ela vai gerar uma estrela. Se o personagem usar a habilidade elemental, qualquer personagem que tiver em campo, Vai gerar mais duas estrelas. Esse da habilidade elemental pode ser usado a cada 0.3 segundos. Assim que ela acumula quatro estrelas. Ela vai disparar as estrelas que vão acertar inimigos próximos, dando dano ao Cryo. E basicamente é isso que é a habilidade dela. Só pode acumular mais estrela nova quando as que estão voando acertar o inimigo. E se a habilidade elemental acabar e tiver a estrelinha acumulada em cima do escudo, já era. Aquelas estrelinhas não vão ser lançadas. E assim, é um escudo que é igual ao da Diona. Essa que é a verdade. Eu achei que ele é muito parecido com o da Diona, só que ele bate com o ataque. Zoado, né? Ah, mas a Layla é uma personagem voltada pra suporte. Olha, eu tenho escudo, ela não é pra dar dano. Diz isso pra explosão elemental dela. Diz. A explosão elemental da Layla é um negócio bem curto. Ela invoca um campo. Que tem um daqueles banquedinhos de criança em cima. De que esse campo dá um dano baseado na vida máxima dela. Dura por 12 segundos. Tem um cooldown de 15 e um custo de 60. É provável que ela não tenha muitos problemas com a energia. E qual é desse campo? A cada meio segundo ela vai gerar uma daquelas estrelas. Dá a habilidade elemental dela. Sim, é só isso que faz a ultimate dela. Gera mais uma estrela da habilidade elemental dela. Esse tráquio dá só um dano e buffa a habilidade elemental dela. De que se você fizer aquela habilidade elemental dar dano, basicamente ela não vai ter escudo. Então, vocês estão entendendo de que a coisa tá complicada aqui, não é? Escala dupla. É, escala dupla. Não, mas as passivas... Não, as passivas não vão salvar ela coisa nenhuma. A Layla vai ter, ao craftar uma atleta de talento, 10% de chance de receber o dobro do produto. Eu acho que isso aqui é a mesma passiva do Albedo. E o que acontece? Ela tem de novo aquelas passivas. Ligadas ao que é aumentar a força do escudo. Que é o quê? As estrelinhas. As estrelinhas lá que carregam em cima do escudo dela vão aumentar a força do escudo em 6% por estrela até 4 vezes. Pois é, então vocês estão vendo de que é escudo o foco dela. E olha só, aquela passivinha do Toma que persegue a gente. É, aquela lá. 1,5% da vida máxima dela vira um daninho extra, por quê? Para as estrelinhas da habilidade elemental dela. É, pois é. E acredita que aquela passiva do Toma não aumenta em nada o dano dele. Vamos ver se aqui no caso da Layla, já que são 4 estrelinhas e o dano é pequeno, esse 1,5% de vida vai fazer algum milagre. Eu duvido. Na boa, eu duvido. Nós acabamos de chegar na parte que vai começar a sacanagem da Layla. É, sacanagem mesmo. A primeira constelação dela, basicamente, eu tenho o coragem de dizer para vocês de que é a C2 da Diona. Aumenta a força do escudo e faz com que os membros da equipe que não tem um escudo ganhem um escudo que dura por 12 segundos. É, pois é. Começa por aí. Ah, e tem 35% da força do escudo da habilidade elemental. Isso aqui é uma constelação de cópia. A C2 dela dá energia para ela. Basicamente, é quando as estrelas são atiradas da habilidade elemental dela, quando elas acertam o oponente, dão 1 de energia para Layla. E só 1 ponto de energia pode ser recuperado por estrela. Isso aqui deve dar uma energiezinha ok para ela, bacana. Ah, aquele negócio, C3 melhora o escudo dela e a C4 é onde eu acho que a sacanagem mora. Eu acho que a Layla só vai estar completa com a C4 dela, por quê? A C4 faz com que ataques normais e carregados sejam bonificados em 5% da vida máxima da Layla. Assim que ela fizer o quê? Assim que as estrelas acertarem um oponente. Só que existe um problema. Usou, imediatamente some o stack. É, imediatamente some assim que você usa o ataque normal ou carregado. É ataque carregado, aumentar o dano de ataque carregado. Ataque carregado. Eu já falei aumentar o dano de ataque carregado. Eu não lembro de já ter visto em algum outro lugar aumentar o dano de ataque carregado. Então eu posso dizer que sim. Hoje, na minha opinião, Layla está quebrada porque ela precisa dar C4 para funcionar. As outras constelações aditam muita coisa. Dano, eu acho que ela não vai dar. Eu duvido que ela dê. Então ela tem que dar buff. E o buff dela, como vocês podem ver aqui embaixo... É complicado. É complicado porque depende das estrelas acertarem os oponentes serem lançadas para ativar o buff. E dura 3 segundos o buff e você os orsome. Então isso aqui é um problema da Layla. Você vai querer provavelmente fazer ela totalmente voltada em vida por causa dessa constelação dela. Um pouco de recarga para ela sempre estar com esse negócio sendo ativo mais rápido que der. Porque vocês viram. É 6 segundos se você não tiver com a habilidade elemental dela lá ativada bonitinho. Se você não usar nada. Se você usar a explosão dela, cai o tempo? Cai, cai para uns 2 segundos, eu diria. Cada 2 segundos vai ter esse buff. 2 segundos, a Gany vai atirar cada 2 segundos. Galera, isso aqui eu acho que é tipo uma... Xenri é uma Yujin nerfada. Sim, uma Yujin nerfada. Só que dessa vez funciona para o ataque carregado. É, xau, não foi dessa vez. A C5 dela melhora basicamente a explosão elemental dela, de que a explosão só dá dano ao invocar. Então acho que a explosão elemental dela é totalmente desnecessária e você upar ela. Na boa. É só upar a habilidade elemental da Layla. Só. E dar vida para ela. O máximo que dá. E a última constelação aumenta em 40% o dano das habilidades dela. É isso. 40% do dano da habilidade elemental das estrelinhas. 40% do dano de invocação da ultimate. E também vai adicionalmente reduzir o intervalo da criação das estrelinhas. Via a própria habilidade elemental em 20%. É a cada 1 segundo meio que gera. Então isso aqui não faz milagre. Ajuda, mas não faz milagre. Layla, minha filha. Tu tá lascada. Eu não tenho muita ideia de equipe para ela. Porque ela basicamente só vai dar esse escudo. Não vai fazer mais nada além desse escudo. Eu não sei como é que é a aplicação cryo dela. Eu não sei como é que é a geração de energia dela. O que eu sei é que ela tá parecendo ser uma 4 estrelas bem fraquinha. Porque você pode até achar que ela pode ser uma Ganyu nerfada misturada com a Diona. Só que... Na moral, acho que Ganyu nerfada tá xingando a Ganyu. Porque na moral, acho que não é nem Ganyu nerfada na minha opinião. Isso aqui é Diona nerfada pra caramba mesmo. Porque sério, acho que os 4 estrelas estão tão piorando. Na moral, tá fraquinha Layla. Arma pra ela, que negócio. Seria só arma de recarga. Porque acho que a gente tem uma arma de recarga. Porque dano, eu duvido muito que ela consiga dar a qualquer um. Então, na moral, corre atrás das 4 delas. Se não, só coloca ela na cama. Fala, dorme aí, dorme. Porque eu não vou me preocupar em acordar você não, viu? Artefato, eu já falei. Eu acho que seria só basicamente o que? É só recarga de energia e só vida. Então, nenhum artefato fechado teria pra ela. Tá tenso, gente. Tá tenso. Enfim, vamos esperar que mexa um pouco nela. Eu duvido. Duvido. Porque é mais fácil nerfarem ela do que buffarem. Conhecendo como é que é a miroia e os 4 estrelas. Porque na moral, os 4 estrelas tá ficando tenso agora. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E bom, diz aí. O que você acha da Layla? É outra empregada, bubule de relaxar? Porque na moral... Com a Diona por aí, eu não tô vendo muito motivo pra buildar ela não, viu? Na moral, porque aquela profissional que a Diona dá com a C6... Dá um coro na Layla. Sério. Ô, tristeza. Eu não queria estar na pele de um 4 estrelas hoje. Não queria mesmo. Tchau.